e aí pessoal beleza eu tô trazendo mais um vídeo da série de canin de acaneiro que agora eu consegui comprar 3 skills novas com esse personagem eu tô deixa eu ver em que nível onde é que eu vejo isso opa aqui nível 4 eu acho que eu passei dessa fase aqui com ela é eu não gravei todas as fases com ela eu passei das três primeiras porque senão ia ficar muito chato passando as mesmas fases com os mesmos monstros e coisa e tal e o objetivo é mostrar a diferença dos personagens para vocês então eu vou jogando aqui por fora e passando de nível com ela evoluindo até eu ter alguma novidade para mostrar então essa aqui a gente está de volta à quarta fase com esse novo personagem são três skills novas uma que é semelhante a de a anterior que é essa aqui opa não deu pra ver nada né é por causa daquelas plantas ali que ficam na frente da gente mas o que é essa aqui que é uma flecha envenenada essa skill número 3 que ela é um skill de buff auto buff ela aumenta os seus pontos em skill e melhora as suas habilidades em canin e além disso te dá um visual muito legal e além disso te dá um visual muito legal a terceira a terceira a terceira skill seria essa aqui chamada caltrops ela dá dano em área no decorrer do tempo tá vendo a medida que os inimigos permanecem nessa área eles vão tomando dano isso pra mim me deixa deixa ela inferior a provas porque provas até agora pelo que a gente viu tem um skill que a gente já pegou estava usando área e tem mais uma outra que na época a gente não podia comprar ainda agora essa skill dela em área ela dá dano por tempo deixa ela um pouquinho inferior apesar de que eu vi lá ela tem uma outra skill de área que é se não me engano armadilha explosiva ela detona uma explosão quando tem inimigos na área que você colocou a armadilha que eu espero poder comprar logo depois desse vídeo terminar essa fase aqui porque como vocês veem aqui o meu os meus fragmentos de karma estão baixíssimos e comentando também sobre aquela primeira skill de flechas envenenadas eu achei inferior também a skill que eu já tinha dela de flecha porque essa skill de flechas envenenadas não carrega para causar mais dano e ela causa dano com o tempo ela leva ela leva... acho que tem que ver... amando o imp... um... dois... leva dois... dois... ah não sei como falar isso... dois danos para poder matar o imp... vamos testar nesse logo aqui ó... Shade Beast um... dois... um... dois... ou foi três... um... dois... três... agora se eu considerar a outra skill de arco dela que era essa aqui no mesmo nível 1 opa... não funcionou... acerta o bicho acerta o bicho acerta o bicho e achei que matava de uma vez mas se não mata é só carregar eu acho que mata olha lá tira um dano muito maior o outro deu 13 de 3 vezes dano de 14 que soma 42 esse aqui já deu de cara 53 e tudo que eu precisei foi carregar um pouquinho levando em consideração que o outro dá dano por tempo essa carga pra gente não... não é nada porque o tempo que ele leva pra morrer pra... porque menos que o tempo que ele leva pra morrer com o dano de... 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 veneno eu carrego essa skill agora vou matar esse cara aqui vamos usar o buff aqui vamos usar o buff aqui ah... eu não tenho mais ah... eu não tenho mais o MP pra usar o buff mas eu consegui mas eu consegui engraçado esse cara aqui com a... com aquela... com aquela... com a personagem de prowess foi um pouco mais difícil esse bear né... eu quase morri nele nas duas vezes que eu lutei contra ele mas ver os equipamentos dessa aqui estão melhores afinal ela... tinha um pouquinho de equipamento bom da... que a outra pegou enquanto eu jogava em fase inclusive um pouco mais pra frente dessas bem que um pouco mais... bem que nem tanto né... é... a última fase que eu passei com a... com a... com a venda de prowess... foi a... fase após essa aqui... a quinta... eu não vou juntar a multidão que nem eu tava fazendo com... com a venda de prowess... porque... ela não é tão forte... ela não tem aquele dano em área... poderoso que a outra. que a Ravena tem mas... ela né mas pelo menos eu tenho um chapéu legal porque como a gente viu os chapéus de provas de armadura média são terríveis horríveis feios demais nem vai acertar o outro de lá não vou ter de matá-lo na mão uuuh chapéu de morre será que é melhor do que o que a gente tem na verdade eu tenho um melhor do que esses só que eu ainda não posso usar então provavelmente não provavelmente eu não vou usar esse que a gente acabou de pegar mas não dá pra vender em troca de fragmentos de karma e aí pessoal eu esqueci de uma coisa eu tenho esquecido de deixar nos comentários o link do... sobre esse jogo inclusive lá no post tem uma... espécie de background do jogo da história do jogo e coisa e tal então nesse aqui eu vou deixar na descrição desse aqui e vou ver se eu volto colocando nos outros vídeos o link do blog deixa eu passei por aqui opa... já desculpa aí pessoal um pouquinho de distração ainda não estou totalmente acostumado a jogar conversando falando então às vezes dá umas uns lápis mas a gente melhora a gente melhora né o 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